O satélite IO86 é o LAPAM, ele passa a norte, eu tenho muitas montanhas, hoje é dia 4 de dezembro, olha ele chegando aí, tá? Então já vou me colocar lá na posição, porque é um satélite difícil para mim aqui, entendeu? Vou ver se eu consigo trabalhar ele, tá ok? Vamos ver qual vai ser. Ele sobe em 1, 4, 5 e desce em UHF, já tem aqui as frequências, no esquema, deixa eu ver aqui, ainda falta 5 minutos, vou dar uma pausa. O satélite IO86 é o LAPAM, ele passa a norte, eu tenho muitas montanhas, hoje é dia 4 de dezembro, olha ele chegando aí, tá? Então já vou me colocar lá na posição, porque é um satélite difícil para mim aqui, entendeu? Vou ver se eu consigo trabalhar ele, tá ok? Vamos ver qual vai ser. Ele sobe em 1, 4, 5 e desce em UHF, já tem aqui as frequências, no esquema, deixa eu ver aqui, ainda falta 5 minutos, vou dar uma pausa.